MÚSICA 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 Quem ficou, ficou... Quem partiu, partiu... Quem ficou na lágrima Mas quem partiu é essa Quem ficou na lágrima Quem ficou na lágrima Quem partiu é essa Quem ficou na lágrima Quem ficou na lágrima Mas quem partiu é essa Primeira notícia se espalhará Que o povo na terra não desapareceu E um grande fúmulo acontecerá Pergunta-se como isso se deu Quem sabe tirar foi o arrebatamento Quem não sabe tirar Os marcianos vão levar Na verdade sagrada Deus quem restar Mas Jesus que a igreja vai buscar Quem ficou na lágrima 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 Aviões, servo-vos, vamos atacar o peixão Peixes, governados, mais no chão da época Mais recuperados, temos os meus filhos Sabados, grandes e pequenos Sobre a luta o bem Quem sabe dirá Foi uma revolta dentro Quem não sabe dirá Foi um espaço, não nos levar Vai me afastar A verdade está gravada É o fim de esta Foi Jesus que o seu povo vem buscar Quem vai, quem vai, quem vai Quem vai, quem vai Quem vai, a cheia da bagaia, a sonha Quem partiu Quem ficou Vai ser lágrima, meu filho Volta longe pra Jesus Volta longe pra Jesus Quem Vitor Quem partiu Quem Quem ficou Só lágrima Mas quem partiu Quem merece Quem ficou Não brinca de ser crente Não brinca de ser crente Não brinca de ser crente Volta, volta, volta Não brinca de ser crente 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 Amém.